Muito bem, tem ainda um assunto correlato, tem a ver com essa insurreição generalizada nas universidades americanas, são dezenas agora as universidades, talvez centenas no país todo, que os estudantes estão protestando contra o genocídio em Gaza. E o mundo está testemunhando que a terra da liberdade está promovendo uma repressão violenta contra essas manifestações, está proibindo essas manifestações, prendendo professores, agredindo professores, manifestações absolutamente pacíficas, mas estão crescendo. Nova York tem manifestações em quase todas as universidades, além disso, na rua, montaram grandes palcos com discursos, Naomi Clive fez um discurso emocionante, vários lideranças intelectuais, nomes importantes da intelectualidade americana, fazendo discursos muito emocionados contra o genocídio. Agora, eu queria apontar, queria um comentário seu, porque, há semanas atrás, os bolsonaristas trouxeram para uma audiência na Câmara dos Deputados, dois jornalistas, né, que assinaram aquelas matérias Twitter Files, ou X-Files, que, supostamente, que, supostamente, tinham escândalos que provavam a ditadura judicial brasileira. No final, o pessoal examinou aquilo, não tinha nada, eram ofícios do STF pedindo para o Twitter tirar uma coisa do ar, que era criminosa, né, segundo a interpretação do juiz. Mas, aí, um dos jornalistas, ele fez um discurso político lá, dizendo que os Estados Unidos era terra da liberdade, deu exemplo, que causou espécie, todo mundo ficou impressionado, que os Estados Unidos permitiam isso, ele dizia em tom de orgulho, manifestações nazistas em bairros judeus, ocupados com sobreviventes do holocausto. Não entendeu nada, isso é bom, uma manifestação nazista em bairro judeu, provavelmente, no Brooklyn, né, acho que é um dos bairros judeus mais conhecidos, em Nova York. E agora, mas manifestação pró-palestino não pode, no país todo, ou seja, essa liberdade, foi interessante, e criou uma contradição, né, a narrativa bolsonarista não durou muito tempo, o que você acha? Olha, Miguel, essas duas pessoas que você mencionou, são dois desclassificados, né, não podem ser considerados jornalistas sérios, né, quem se pronuncia dessa maneira, né, quem defende o conteúdo que eles expressaram, né, não pode ser considerado um jornalista sério, um jornalista que preze a sua profissão, né, que tem a responsabilidade com aquilo que informa e... e opine, né, como é o caso desses dois... desses dois indivíduos. É... E, Miguel, e buscar coerência na extrema-direita é procurar agulha no palheiro, isso não existe, né, Eles estão se lixando se o que eles dizem hoje contradiz o que disseram ontem, estão se lixando por isso, até porque isso é um dos componentes, né, do... da conduta da extrema-direita contemporânea, né, que não tem qualquer compromisso com princípios, com valores, com a verdade. Os fatos, né, tem que... tem que estar subordinados, né, àquilo que eles pensam, se é que pensam, né, ou algo parecido com o pensamento, aquilo que eles entendem como sendo o mundo, como sendo a vida, né, como sendo as relações sociais, né. Então, essa gente não tem qualquer compromisso com coerência, com... com honestidade, não tem, não adianta... É... Não dá pra cobrar deles isso porque não é da natureza, né, eles deixariam de ser de extrema-direita, né, A extrema-direita não tem coerência, né, isso é uma das características da extrema-direita, né. E agora, dentro... nesse... nessa tragédia que é o holocausto palestino, né, é assim que eu vou chamar o holocausto palestino, é... pelo menos algo, né, de bom acontece, né. Mais uma vez, os jovens, os estudantes americanos, né, vão pras ruas, como foram na época da guerra do Vietnã, defender a paz, né, exigir um basta, um genocídio que Israel promove na faixa de Gaza, né, isso... é... se é... se... nós podemos apontar alguma coisa, né, que... que sirva de consolo nessa quadra, né, em que o povo palestino vive o seu holocausto, né, promovido por Israel, é... ver a juventude, os estudantes, os intelectuais, né, ver aqueles que amam a vida se manifestando, isso é muito bom, né, isso conforta o coração. E nós falamos dos Estados Unidos, né, nós temos visto na Europa milhares e milhares de todos os países de manifestantes indo para as ruas, exigindo, né, que Israel pare com a matança e pare, né, com o genocídio, né. E nós temos que chamar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza pelo nome correto, isso não é... guerra de Israel versus Hamas, isso é... é uma declaração de guerra unilateral de Israel contra o povo palestino, é isso que está acontecendo lá, né, mas é... é muito bom, né, que... essas forças sadias, né, da sociedade norte-americana, é... estejam em massa, né, se manifestando, exigindo a paz, exigindo justiça, exigindo o cessar-fogo na faixa de Gaza. Lembrando que a reação das organizações sionistas israelenses e americanos, que são muito poderosas nos Estados Unidos, né, elas financiam muitos políticos, inclusive a análise de... a análise que se faz é que a aprovação do dinheiro para Israel é porque você tem muita doação para os políticos americanos e... esse dinheiro que eles aprovaram agora, tanto para a Ucrânia quanto para Israel, que vai para a indústria bélica americana, depois volta para os políticos, né, para pagar as campanhas deles. Eles fazem muitas ameaças, eles vêm com essa acusação de antissemitismo, né, tudo é antissemitismo, né, chega ao ponto do hilário, porque você tem uma quantidade enorme de judeus protestando, né, os judeus estão em mar... os judeus conscientes, que são muitos, né, talvez seja até a maioria, estão lá nas ruas, estudantes, judeus, tem rabinos, né, tem até uma reportagem em que eles falam em antissemitismo, vai ter um montão de rabino na foto, rabino é antissemita, né, um rabino, pessoas... Então, está sendo muito demoralizado isso, a tática está sendo demoralizada, as ameaças também, porque há muita ameaça contra os estudantes, ameaça em todos os aspectos, tem a repressão agora, né, que já não é só ameaça, já é repressão dura, mas há ameaças de tirar o financiamento das universidades, né, ameaça de que os estudantes não vão conseguir emprego, porque todo mundo está sendo filmado com o IA, né, inteligência artificial, né, é todo um banco de dados, os estudantes, a impressão, a bravura deles, eles não estão nem aí para isso, né, talvez imagina, eles até pensem assim, se tem uma empresa com essa mentalidade de não me empregar porque eu participei de um protesto... Não vou querer emprego nessa empresa, claro. Exatamente, então é ótimo, né, já me poupam a dor de cabeça de eu trabalhar numa empresa que não vai gostar de mim, não vai gostar dos meus valores, então é tipo da coisa que eu tiro no pé. É o que o Milton Nascimento já cantava, é coração de estudantes, né, é coração de estudantes. Ninguém os detém, né, ninguém os detém, não tem medo de nada. Isso é o que causa orgulho, né, e essa é a esperança, né, essa é a esperança. Então, é o que eu disse ainda agora. Dentro dessa tragédia palestina, né, algo de bom, pelo menos, acontece, né, que são essas manifestações. E você tem razão em mencionar os judeus não-sionistas, né, anti-sionistas, porque isso não é... Nós temos que tomar cuidado, diferentemente do que os sionistas fazem, para não nos deixar contaminar exatamente pelo antissemitismo, né, porque isso acaba sendo, muitas vezes, acaba sendo, por parte de alguns, embora sinceros, defensores da cauda palestina, mas acaba, às vezes, né, por conta da indignação, por conta dessa tragédia, desse genocídio, acaba se confundindo isso com uma espécie de ser, de ser natural nos judeus, que isso é uma atitude do ser humano judeu, e não é, é dos sionistas, né, nós temos que demarcar, temos que demarcar esse campo, né, são os sionistas, né, que infelizmente se apoderaram, né, do Estado de Israel, né, por isso que também é tão importante essas manifestações massivas, né, de cidadãos e cidadãs judeus, né, anti-sionistas, rabinos, enfim, que não se deixam, como você disse, vão ser caracterizados como antissemitos, né, a única guerra que se pode travar com Israel é essa, né, o povo palestino não tem armas, né, pra, pra combater, então, é o apoio internacional, é o apoio dos outros povos, que talvez venha a ter a força de um dia deter, né, essa matança, esse genocídio, esse assassinato coletivo que Israel promove na faixa de gás. É, outra coincidência interessante, né, é, quase no mesmo dia, no mesmo, né, no mesmo dia em que os Estados Unidos aprovou mais um pacote de ajuda a Israel, as agências de notícias e a própria ONU, a ONU publicou um relatório e uma notícia que foram encontrados cerca de 400 corpos embaixo dos hospitais, os principais, dois grandes hospitais em Gaza, com todos os indícios de execução, porque estavam com as mãos amarradas, alguns com mãos e pés amarrados, alguns mutilados, alguns com, alguns com sinais de terem sido enterrados vivos, então, muitas crianças, mulheres, né, uma coisa assim que a gente só lembra disso na Segunda Guerra Mundial, né, nesse nível de barbárie, então, isso aí suflou mais ainda essas manifestações dos estudantes, né, ah, quer dizer que a gente está dando dinheiro para isso, né, cadê a humanidade, cadê o, a indignação, né, imagine se fosse encontrada na China ou na Venezuela, encontrasse na Venezuela 400 corpos de pessoas mutiladas com as mãos amarradas atrás, a OTAN invadia a Venezuela no dia seguinte, é, explodia Caracas, explodia o Palácio do Presidente, invadia, é impressionante o nível de cinismo que a gente está vivendo isso, que a gente está vivendo e testemunhando, né, Vadir? Bom, Miguel, isso não é uma característica dos tempos de agora, né, as relações internacionais sempre se caracterizaram por isso, leiro mais forte, né, apreciações seletivas, né, Estados Unidos se acham, né, porque são uma potência nuclear, no direito de declarar as nações, o eixo do mal, né, você deve lembrar, né, Bush, diversos presidentes americanos, né, bloqueio a Cuba, né, essa é a simetria nas relações internacionais, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, e quem pode é quem tem arma nuclear, quem pode é quem, Israel, né, a comunidade internacional, tirando os Estados Unidos, né, e mesmo, de vez em quando, o Biden, é, como se estivesse falando com um filho travesso, meu filho, não faça isso, né, meu filho, olha, papai vai ficar zangado com você, né, e ao mesmo tempo em que ele diz isso, o seu, a sua juventude está sendo massacrada pela polícia, né, porque, é, se manifesta contrariamente, né, a matança, na faixa de Gaza. Então, esse cinismo, ele é próprio das relações internacionais, infelizmente, nas relações internacionais, direito internacional, entre aspas, só vale para alguns, só vale para Cuba, só vale para Venezuela, só vale para América Latina, né, você deve lembrar que o Tribunal Penal Internacional condenou, né, o, então, o presidente Servo Milosevich, o tal foi lá e prendeu, e prendeu Milosevich, porque que não acontece a mesma coisa com o Netanyahu, né, é, nas relações internacionais, infelizmente, o que vale são dois pesos, duas medidas. O que vale é isso?